Smart TV LG OLED EVO 65 polegadas com preço exclusivo e mais cupom de desconto. Oi gente, para quem me conhece, meu nome é Cristiano, eu sou o divulgador do Magazine Luiza e é isso mesmo que vocês ouviram. Hoje eu vou trazer para vocês a Smart TV da LG OLED EVO 65 polegadas com preço exclusivo e liberado pelo Magazine Luiza e mais cupom de desconto. E lembrando a vocês também que hoje eu postei um monitor game da Acer Nitro de 23,8 polegadas Full HD IPS de 100 Hz com preço inacreditável por R$ 548. Inacreditável, né? Então, gente, aproveita porque realmente é por tempo muito limitado, tá? E ele também tem um cupom de desconto, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. E por falar em cupons, o Magalu liberou três tipos de cupom. 20 reais off é 20 reais, tá gente? Não é 20% não. 20 reais off com o cupom MAGA20 para compras acima de 200 reais. 50 reais off com o cupom MAGA50 para compras acima de 500 reais. Com o cupom MAGA100 nas compras de produtos acima de 1.000 reais, tá? E atenção, tá gente? Porque é válido para vários produtos vendidos e entregues pelo Magalu, tá? E válido para produtos vendidos e entregues por parceiros do Magalu, tá? Parceiro Magalu Marketplace, tá? Já expliquei isso várias vezes nos vídeos. Que são parceiros tipo o Metagritre, né? Onde tem um monte de empresas do Metagritre, né? E a quantidade de cupons são limitadas, tá? Lembrando que é um uso por vez. O que passaram para a gente, que todos esses milhões de produtos que tem dentro do Magazine Luiza, acho que só uns 150 mais ou menos não aceita esse cupom, tá bom? Vai ficar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, sem mais falação, vamos para o vídeo. Eu deixei dessa forma aqui, gente, para poder mostrar para vocês que a única que está com preço exclusivo é somente essa Smart TV que está de 65 polegadas. Então, eu vou fazer a comparação para vocês juntamente no site do Magazine Luiza, tá? A 50 de 55 polegadas, R$ 6.079. Essa daqui que está com preço exclusivo e mais cupom de desconto, R$ 9.499. E a de 77 polegadas, R$ 18.049, tá? Então, gente, abrindo aqui no Magalu, a de 55 polegadas, lá está R$ 6.079. A de 65 polegadas, que eu vou mostrar para vocês, no Magalu, ela está R$ 9.974. E a de 77 polegadas, R$ 18.049, tá? Você vê que aqui está com preço exclusivo e mais cupom na minha loja, que foi liberado para o Magazine Luiza, está com desconto gigantesco, tá? Porque aqui está R$ 9.979. E aqui R$ 9.499, tá? E aqui a gente vai clicar em cima dela, gente, para a gente poder ver a descrição dela, tá? Smart TV 65 polegadas, 4K, UHD, OLED, EVO, LG, OLED 65, C3, 120 Hz, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, 4 entradas HDMI, G5, FreeSync, tá? Aqui ela aparece com frete grátis. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar o vídeo da Lua para vocês verem daqui a pouco. Aí vocês já têm um resumo do que é essa televisão aqui, tá? Então, você tem uma descrição completa dela, tá? Com fotos, com toda a tecnologia que há dentro dessa televisão. que é uma coisa realmente, chega a ser até assustadora, pelo que eu vi, né? 10 anos de LG OLED, uma década de liderança. A gente sabe que a LG, na questão da Smart TV, realmente é uma líder, eu poderia dizer, global, né? Vamos dizer assim, né? Então, vocês podem procurar aqui, tá? Tem um outro vídeo aqui, que esse vídeo é da própria LG, mas eu não posso clicar nele, porque senão pode dar algum problema, tá bom? Mas vocês podem clicar aqui e dar uma olhada, só vem na descrição, tá bom? Tem um outro vídeo da Lua aqui. Então, vamos no vídeo lá em cima, que eu gosto de te mostrar, porque a Lua, ela explica, né? Direitinho, então, fica melhor para vocês poderem compreender que tipo de tecnologia que ela tem, né? Então, vamos lá. Com esse produto, então, vem ver um pouco mais sobre ele. Smart TV 4K de 65 polegadas OLED EVO da LG, tem um telão gigante que vai transformar a sua sala num cinema. O grande destaque é a tecnologia OLED EVO, com pixels que se auto-iluminam. Dá para ver os detalhes mais sutis, mesmo naquelas cenas mais escuras. Além disso, o processador Alpha 9 da sexta geração é o cérebro dessa máquina. Para se ter ideia, ele transforma o conteúdo que você estiver assistindo para uma resolução próxima ao 4K. E ele também usa a inteligência artificial para aprimorar o som e a profundidade de campo das imagens, tornando tudo ainda mais realista. Sem falar que essa Smart vem equipada com as mais modernas tecnologias de som e imagem da Adobe. E para dar ainda mais emoção, o processador é capaz de simular um som virtual de 9.1.2 canais, para que você tenha uma verdadeira experiência de cinema. Ah, e os jogos também ganham outra dimensão, viu? Isso porque ela roda jogos 4K a 120 Hz. Sem falar do tempo de resposta de um milésimo de segundo, lida a compatibilidade com Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium, para que não tenha nenhum atraso na geração dos gráficos do seu PC ou console. E outro grande destaque é que ela traz milhares de novos jogos na nuvem através do GeForce Now. Achei demais! E se você também gostou, aproveite para se inscrever no meu canal. Precisamente falar muita coisa, Nelty. Realmente é demais, né? Agora vamos descer ali embaixo lá e vamos ver o outro vídeo da luta. E se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Eu não posso colocar ele aqui, porque senão pode dar direitos autorais, né? Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui, gente, como tá com a look, então não tem problema pra mim, tá? Mas, possivelmente o de cima pode ser que seja parecido, né? Ou não, esse daqui, tá? Mas, enfim, aqui você tem toda a descrição, como eu falei pra vocês, tá? Porque é bem grande, né? Então, se eu ficar querendo aqui, vai ficar gigantesco, tá? Lembrando a vocês, mais uma vez, tá, gente? É somente de 65 polegadas. A de 55 não é, e nem é de 77 polegadas. Estão com preço exclusivo, tá? Tá bom? Cheguei a postar esse monitor aqui hoje, o monitor Game Acer Nitro, de 23.8 polegadas, Full HD IPS, sem hertz. Se você for pegar o preço dele aqui, normal, ele tá R$ 1.599, ele está por R$ 593, tá? Aí, eu vou falar assim, um pouco, chama, tá esse preço mesmo, coisa e tal. A gente vai pegar, a gente vai vir aqui no Magazine Luiza, o preço aqui já tá aberto aqui, vou apagar esse código, eu coloquei da TV aqui, e vou colocar ele aqui, pra gente poder ver aqui. R$ 593, R$ 593, só que você tem o cupom, né, o cupom de desconto, onde ele sai um pouco mais barato. Aonde você vai pagar aqui, R$ 548,10, vai ficar ainda bem mais barato, tá? Vai tá tudo aí na descrição do vídeo. Esse monitor, tem muita gente que procura ele, tá? De uma coisa eu falo pra vocês. Tá com um desconto realmente gigantesco, tá? Tá muito menos da metade do preço, né? Às vezes a pessoa pode até estrear, mas vocês viram que num site do Nagalu, tá a mesma coisa, né? Eu tô logado aqui até como divulgador, tá? Não tem problema você ver a condição que eu vou inserir aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não tem nada pra esconder aqui, né, tá? Tem frete grátis retirado na loja, tá? Se tiver alguma dúvida, vai passar um card em cima pra vocês. É só dar uma olhada, que vai saber como retirar em qualquer loja no Magazine Luiza, do modo correto, tá? E pra mim aqui, ele aparece como R$ 29,90, não quer dizer que pra você, todo vídeo realmente, eu tenho que falar isso, gente, não tem jeito, tá? Não vai ser esse preço, pode ser mais, pode ser menos, pode vir com fé de grátis, depende da sua localidade. Foi um vídeo bem rápido, eu espero que vocês aproveitem ao máximo, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Peço a vocês, por gentileza, que se inscrevam no canal, assinem o seu anúncio da notificação. E não dá pra dizer pra vocês quanto tempo vai durar, tá? Porque tanto da TV, tá? Da LG, quanto desse monitor aí, tá? Inclusive também dos cupons, tá bom? Maga 20, maga 50 e maga 100, tá? São 20 reais de desconto, 50 reais de desconto e 100 reais de desconto, tá bom? Então, até a próxima, fiquem com Deus. Tenham um excelente dia, tarde, noite. Não sei qual a gente vai assistir esse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.